Tá bom, a gente falar da Jornada de Sé, a gente está no segundo evento, a gente introduziu esse modelo de fazer uma união mais sumarizada dos associados e caiu muito bem no primeiro ano, foi em 2019, a gente viu que teve uma adesão muito espontânea e participativa dos nossos associados e voltamos agora. Em 2022, a Jornada demonstra um momento de interação robusta, ampla, focada em conhecimento, em oportunidade de negócio, em troca de experiências e a gente vê que vai fazer parte de um calendário nosso futuro, pelo jeito, porque teve boas adesões e uma boa participação e vai contribuir muito com o nosso setor, associativismo. E os membros da Jornada de Sé. Pois então, o tema desse ano, ele está muito ligado, acho que com o momento que estamos passando, inteligência ligada a conhecimento, capacitação e competitividade no agronegócio, como em todos os setores, mas especificamente no nosso, num momento de muito crescimento, aproveitando o boom do agronegócio, a gente precisa estar com a inteligência aguçada aí, né, então botamos aí em pauta, né, com as palestras do professor Tejon aí, as oportunidades da gente refletir um pouco mais do que fazer para acompanhar esse ritmo de evolução e crescimento, né, então acho que a inteligência vai passar por tudo isso, né, e principalmente ela é voltada até pelo meio acadêmico, né, pelo meio de capacitação, de crescimento, né, de construção profissional. Então, está em linha com os princípios e com as necessidades nossas aí do nosso setor.